...saúde e da educação e da educação. São Luiz e Deus é aqui presente. Hoje se completa mais um ciclo do Projeto São Luizinho. A formação de mais uma turma desse lindo projeto no governo do nosso prefeito Péu Gentil. Hoje é dia de homenagear duas pessoas de suma importância à população caxiense que contribuíram para a formação desta turma e merecem todo o nosso respeito e gratidão. A nossa madrinha da turma, Letícia Mabel Pinheiro da Silva, primeira dama da nossa cidade caxiense. Graduada em Direito, atuou como secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Desenvolvido a defensora dos projetos sociais e apoiadora do Projeto São Luizinho. Desde o início, vem contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dessa população. Apoiando e participando junto ao nosso prefeito Péu Gentil. Mulher simples, mãe e esposa, obrigada por aparenhar nossa turma. Homenageamos também Maria do Rosário Pereira Rosa, mãe do nosso prefeito, graduada em Administração Caxiense. Mulher de coragem que, com muita dedicação, não abandona os serviços sociais de Caxias. Viva na frente do Hospital Geral, dando ênfase à saúde da nossa população caxiense. Sempre buscando inovação e melhor serviço de saúde à nossa cidade. Muito obrigada.